beleza vamos lá vamos começar aqui mais um vídeo aqui no nosso canal galera no vídeo de hoje vou ensinar para vocês como fazer aí a sua figurinha personalizada da copa do mundo tá bom então você vai aprender comigo como fazer essa figurinha né a copa do mundo e vamos aprender aí né como fazer aqui personalizada em um seu celular vamos aprender como é que faz essa figurinha esse aqui é o nosso modelo nosso amigo leo é o nosso modelo aqui que forneceu a foto para gente a gente vai fazer aqui com a foto dele tá bom então se você quer aprender como fazer a sua figurinha personalizada da copa do mundo 2022 fica comigo até o final desse vídeo que eu te ensino e aqui o melhor no seu celular vambora beleza galera tá começando mais um vídeo aqui no canal para vocês dicas do oliveiro começando mais um vídeo nesse vídeo hoje vou ensinar para vocês como fazer aí uma figurinha personalizada com a sua foto a figurinha aí né a gente vai escolher aqui eu vou deixar disponível para vocês também aqui né as opções de vocês se é meio de campo se é atacante se a defesa vou deixar também disponível para vocês vocês vão escolher aí eu vou mostrar para vocês agora na prática é usando o aplicativo pixarts vamos usar o aplicativo pixarts que esse aplicativo aqui é esse aplicativo aqui vamos abrir você pode baixar ele aí na Play Store muito fácil de usar não vou me aprofundar muito sobre esse aplicativo depois eu posso trazer é outros vídeos aqui mostrando como usar ele né como funciona ele é bem simples não é tão difícil não mas o nosso objetivo de hoje é ensinar vocês como fazer a figurinha aí do da copa do mundo tá bom então é isso galera vamos lá vamos já para fazer uma prática vamos já mostrar para vocês como é que funciona aqui como é que a gente vai fazer a nossa figurinha a gente já tem que nosso material todo preparado primeiramente que que a gente vai fazer galera primeiramente a gente vai escolher aqui o tamanho é o tamanho ideal para a nossa figurinha que eu já vou mostrar para vocês qual é o tamanho ideal da figurinha então vamos lá vamos lá primeiro vocês vamos clicar aqui ó primeiramente vocês vão clicar aqui é no xizinho aqui embaixo né clicar aqui aqui galera vamos procurar aqui vamos aqui em é aqui em desenhos vamos em escolher tela né e vamos escolher tela então vamos lá aqui em escolher tela a gente vai clicar aqui ó aqui ó e aqui rapaziada a gente vai colocar o tamanho da nossa figurinha que já está aqui quinhentos e sessenta e sete por setecentos e sessenta e oito de altura ok agora vamos aqui em cima e pronto rapaziada já tá criado aqui no tamanhozinho certinho que que a gente vai fazer agora a gente vai clicar aqui aqui na camada aqui em cima vamos clicar aqui na camada e a gente vai aqui em adicionar aqui em cima aqui neste x aqui né na cruzinha e aqui vocês vão aqui em camada de fotos clique aqui em camada de fotos e a gente vai procurar adicionar a nossa imagem pronto agora vocês vão adicionar beleza já adicionamos aqui deixa eu voltar aqui vamos voltar já adicionamos agora vocês vão voltar aqui novamente aqui em cima clique aqui e vamos aqui em editar imagem aqui em editar imagem pronto nosso projeto já foi salvo tudo bem agora vamos aqui novamente em baixo é em adicionar a foto né ele vai procurar agora na foto o nosso material quem já precisa então galera que é o seguinte temos aqui as quatro opções se você é atacante meio de meio de campo se você é meio de campo se você é da zagueira você escolhe aí a opção de vocês nesse caso aqui do nosso amigo leo ele é atacante então vou colocar aqui o ataque para ele pronto galera então é esse aqui ó é opção nosso amigo leo então vamos puxar aqui vamos puxar até pronto agora aqui galera é o seguinte agora que a gente vai adicionar agora a foto do nosso amigo leo mas lembrando galera que vamos ter que recortar primeiro essa foto como é que a gente faz para recortar galera é o seguinte eu já tenho um vídeo aqui no canal mostrando como faz para recortar foto sem precisar do aplicativo caso você eu vou deixar aqui no card para vocês verem assistirem tá bom mas caso vocês não é queiram cortar mesmo é aqui mesmo direto aplicativo também tem essa opção é de você cortar então mas o que que a gente vai fazer agora a gente vai recortar nossa foto eu já tenho a foto recortada na verdade e eu vou só adicionar beleza então bora lá vamos procurar lá foto eu já coloquei eu já adicionei aqui a foto do nosso amigo leo né vamos posicionar aqui melhor beleza vamos descer aqui mais um pouco vamos crescer mais um pouco aqui a imagem dele né até que fique mais posição boa e agora a gente vai colocar aqui um contorno né vamos colocar o contorno uma borda né a gente pode colocar aqui é 19 tá bom vai de acordo com a sua foto aí beleza galera pronto já ficou legal né agora a gente pode colocar também aqui uma sombra né vem aqui em sombra olha só olha só como já ficou legal fica bacana você vem aqui coloca mais um pouco para cá você pode deixar mais ou menos olha só eu acho que tá legal eu acho que tá legal vamos ajustar aqui vem aqui em ajuste coloca não diminui mais e pronto galera agora você vamos aqui ó clica na foto do a sua foto aí e clique em camadas e coloca para baixo beleza coloca para baixo beleza rapaziada se quiser aumentar mais um pouco a foto opa a foto dele deixa eu acho que aqui tá beleza pronto agora vamos podemos dar um ok aqui em cima e vamos colocar agora o nome dele tá bom vamos colocar aqui aqui vamos escrever leo 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 parte dele então vamos colocar uma idade fictícia aqui para ele vamos digitar aqui vamos lá vamos colocar aqui uma data vamos posicionar aqui beleza opa show rapaziada tá ótimo agora vamos colocar a altura e o peso né é isso mesmo vamos colocar aqui a altura o peso colocar aqui uns 60 e o peso a gente é 58 ok deixa essa fontezinha mesmo galera pode arrastar aqui ó dá um zoom o opa galera vou ter que dar mais um afastar aqui né vou lá agora sim você pode vir aqui na gente não conta gota e pode pegar aqui ó lá foi sim beleza beleza agora já ficou legal né já tá dando uma cara bem legal e pronto galera é isso tá feito aí a nossa figurinha aí da copa personalizada só dá um ok aqui em cima e está pronta aí a figurinha personalizada é da copa do mundo 2022 aqui no nosso canal tá bom vou deixar aqui o vídeo para vocês assistirem como faz para recortar a foto para vocês colocarem aí a blusa tá bom bem fácil bem simples não tem muito segredo não rapaziada tá bom é só você recortar a parte da cabeça e posicionar aqui a a camisa da seleção e vai ficar bem certinho depois é só você montar aqui direitinho e dá tudo certo valeu rapaziada se você gostou desse vídeo vamos salvar agora né vamos salvar aí você tem essa opção do mesmo se quiser salvar aqui ó como JPG ou PNG ou PDF se você salvar em PDF você pode imprimir tá pode imprimir e fazer sua figurinha aí tá bom bem legal né então é isso galera se você gostou deixa seu like aí tá bom se inscreve no canal se você não for inscrito ativo o Sininho das notificações para não perder nenhuma dica que a gente tá sempre trazendo aqui se você gostou desse vídeo deixa seu like tá bom comenta aqui abaixo e valeu galera até a próxima